Há muito o que dissecar na história de China Echoes, na qual eu participei do começo ao fim. A grande construção do mundo e os personagens me mantiveram envolvido por horas. A escrita é excepcional, e cada personagem vem com suas peculiaridades. Sienna que instantaneamente se tornou minha favorita, é uma ladra perspicaz que é rápida em julgar e sempre aponta as falhas aparentes no restante dos planos da festa. Como você acaba reunindo uma equipe de vários personagens, não há um principal central. Mas acho que você pode dizer que o personagem principal principal é Glenn, um garoto ruivo adotado por um grupo de mercenários que por acaso também é um excelente piloto mecânico. Ele é acompanhado por seu mentor e amigo Kilian enquanto eles se aventuram para encontrar a fonte de uma arma de destruição em massa. Os outros quatro personagens em seu grupo de seis incluem a ladra astuta, mas de bom coração, Sienna, uma princesa disfarçada Lene e seu guarda-costas Rob, e um nobre senhor Vitor. Matias Linda criou um mundo steampunk de fantasia vivo e próspero aqui com um cenário incrível para uma narrativa repleta de conhecimento. Não se preocupe, você encontrará vários personagens que poderá recrutar para o seu grupo conforme a narrativa avança. A jogabilidade se desenrola de maneira estereotipada baseada em turnos, onde os membros do grupo e os inimigos se revezam para bater uns nos outros. Uma linha do tempo visual bacana está disponível para você no canto superior direito da tela que mostra de quem é a próxima vez. O jogo se apresenta como aquele que não apresenta encontros de batalha aleatórios porque os inimigos podem ser vistos correndo pelo campo. Embora isso seja verdade na maioria das vezes, ainda há alguns momentos em que os inimigos podem aparecer do nada e emboscá-lo, o que praticamente equivale a um encontro aleatório. Algumas das animações de ataque durante o combate podem ser arrastadas e repetitivas, especialmente após horas de jogo, sem opção de pular ou avançar rapidamente. Um bom recurso de qualidade de vida é que as batalhas apresentam transições contínuas, que parecem ter se inspirado em Shono Trigger. O medidor de habilidade final do seu grupo também é preenchido automaticamente quando você entra em uma batalha de chefe. As batalhas mecânicas acontecem de maneira semelhante, com seu traje mecânico contendo seu próprio conjunto exclusivo de movimentos e habilidades. A arte em Shane Eccles é linda. Tudo é renderizado em pixel art muito detalhado e o mundo está repleto de ótimos designs. Há uma variedade de raças de fantasia que parecem muito distintas, e os designs de monstros e chefes variam de fofos a genuinamente horríveis. Todo jogo provocou vibrações de algo antigo e novo. Deu-me aquele sentimento nostálgico que uma boa homenagem dá. A trilha sonora é igualmente adequada e absolutamente fantástica. Como o jogo carece de dublagem, compreensível, já que é feito principalmente por um desenvolvedor, a música tem que fazer muito trabalho em algumas das cenas mais pesadas, e faz o trabalho de forma excelente. Não há grandes porções de diálogo que você precisa ler, e a história se move em um ritmo rápido, o que eu apreciei quando os personagens chegaram ao ponto rapidamente. Os NPCs também fornecem muitas boas dicas sobre missões e tesouros ocultos. Eles também oferecem ótimas informações sobre o mundo e ajudam na construção do mundo.